Fala galera, meu nome é Henrique Alves e muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre Legacies aqui no canal e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Team ganhar uma quarta temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando e por causa disso eu já começo esse vídeo trazendo duas ótimas notícias para quem curte a série. Pois a quarta temporada de Legacies está confirmadíssima e já vai estrear no dia 14 de outubro. Mas a princípio, essa data de lançamento é apenas para os Estados Unidos onde a série é exibida no canal CW. Porém, é muito, mas muito provável que essa quarta temporada de Legacies chegue aqui no Brasil entre os meses de outubro e novembro no canal Warn Channel. E eu digo isso pois geralmente os episódios inéditos da série Team chegam aqui no Brasil pela Warn Channel umas três semanas depois deles serem exibidos lá nos Estados Unidos. E além disso, eu também acredito que os episódios da série irão ficar disponíveis no HBO Max logo após eles serem exibidos na Warn Channel. Inclusive, as duas primeiras temporadas da série já estão disponíveis na nova plataforma. Então é isso, a quarta temporada de Legacies está confirmadíssima e já estreia no dia 14 de outubro lá nos Estados Unidos. E você, o que achou dessa ótima notícia? Gostou? Gostou muito? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba e riquealvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau.